Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui um Biel sendo paulista. Já estamos aqui, vim matar bichado nesse boteco aqui. Eu não sei se é um boteco que eu posso chamar. O que vai ser o matar bicho, Taranjano? Um pão na chapa e um café pingado. Sabe o que é café pingado? Não, o que pôr é café pingado? Café com pingado de leite. Por que não é simplesmente café com leite? Porque aqui é São Paulo, meu amigo. Ô, chefe, eu cheguei aqui em São Paulo. O que é que normalmente o paulista almoça, matar bicha, come? De manhã você pode comer um pingado, comer um pão com manteiga na chapa. Então pode dar o pão na chapa, que é o mais recomendável. Aqui o Taranjano estava me explicando outras opções de matar bicho enquanto nós esperávamos o nosso matar bicho chegar. Até que finalmente chegou o famoso pão na chapa, que é o matar bicho que nós pedimos. Vamos comer o pão na chapa e depois vou jogar. Ó, saúde, tchim-tchim. 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 Não tem muito bom. Tchim-tchim,éta me percebeu normalmente, o que que é pão na chapa? Pão na chapa é pão... ...manteiga... ...chapa... Esse é açúcar? Não, você pode colocar. Ó, isso aqui é típico, isso aqui é... Sal. Pode tomar alguma colher? Não, tem que tomar no copo. Com um cabezinho, eu vou estar zero. Fala, delícias e delícias. Olha só, eu acabei de comer agora o café da manhã e eu gostei. É o que eu já comia, na verdade. Café com leite não foi novidade pra mim. Mas é uma alcatrazada, tem que me surpreender. Tem que ser uma comida que eu nunca comia assim. Mas se o paulistano come isso no café da manhã... É isso aí, então vamos almoço e é isso. Agora onde que nós vamos? Vamos almoçar em um lugar muito clássico e típico de São Paulo, que é o Estadão, velho. Caramba, meu, tá cheirando muito bem, tá cheirando frango. Vamos almoçar. Agora é a hora do almoço. Tá vendo aqui, ó, 24 horas. Ou seja, ele não fecha. Aqui finalmente eu entrei no famoso Estadão e tava muito cheio. E muita gente tava lá comer, só que infelizmente aconteceu isso. Com muita tristeza que eu vim aqui falar que tá bastante cheio. Não tem um prato que a gente queria comer mais hoje. Tá esgotou? Porque a gente vai ter que voltar amanhã. Mas eu gostei muito da vibe do restaurante. Mano, parece, sabe, restaurante Dom Meraio? Como vocês viram, eu não conseguimos ir no Estadão porque tava muito cheio. Então resolvemos ir no outro dia, num outro restaurante, e provar o tão famoso prato típico virada paulista. E tava muito bom. E pro lanche da tarde nós temos um prato famoso e muito típico aqui em São Paulo. Estamos aqui agora no Mercado Municipal. Segundo o Trajano aqui é o centro onde tem o quê? Tem tudo aqui, ó. O centro da gastronomia de São Paulo, né? O mercado tem diversas coisas que a gente nunca viu e nunca vai ver em outro lugar aqui em São Paulo. Inclusive, o lanche mais famoso. Gosto da tarde, mais famoso. Talvez até do Brasil. Entramos no Mercadão e o nosso foco era único e exclusivamente no Bar do Maneiro, onde tem supostamente o sanduíche mais famoso do Brasil, que é o famoso sanduíche de mortadela. Ô moça, desculpa, qual o prato mais servido aqui? É o original. Quanto é que custa esse prato? 44. Quê? 44. Mas vem arroz, vem feijão. Tá gravando aqui em Tarjano, o Bar do Maneiro. Olha! Olha o tamanho disso, Batista. Que isso? É tudo pra comer? É um lanche, sei. Um lanche? Quantas mortadelas tem aqui? Deve ter meio quilo de mortadela fácil aí. É muito bom, mas eu acho que talvez seja muito famoso, por exemplo, de colocar muita mortadela. Então, a história... Fica difícil comer. A história era a seguinte. Um cara chegou aqui, ele tava falando, pô, tá pra colocar mortadela, o lanche. Aí o Baneiro pular, quer saber? Meu filho. E aí no início que o garçom entregou pro... Nossa, eu quero um golpe ali, ó, daquele jeito. Aí pegou a moda. E aí até hoje é... Esse documentário tá na Netflix? É, 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 é. E a quem consegue acabar isso durante um dia? Cara, isso é um bom desafio, né? Eu dei três mordidas, eu não tô conseguindo... Não dá nem pra ver que deu mordida. É, nem deu nem pra ver, porque foi muito grano. Eu gostei do lanche. Mané, um abraço pra vocês do céu. Depois de provar o sanduíche, nós fomos andar um pouquinho no Mercadão. Mas, infelizmente, fomos expulso porque queríamos pegar na linguiça do açougue. Família, vem falar aqui com o papai. Eu sei que o vídeo é só de comida, mas não é só de comida que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre o shape. E o shape, família? Não é só comer, também tem que trabalhar ou treinar. E hoje eu tô a ver com o quê? Descontinho na minha lojinha. O chefe ficou maluco. Até dia 23 desse mês, de janeiro. Vocês têm desconto de até 50% lá no site da loja. Tá aqui na descrição. Eu não quero atrapalhar o nosso vídeo, então vou voltar a treinar aqui. 50% de desconto. O pai tá falido, vamos lá ajudar a loja. Pro jantar, nós pegamos o carro e fomos em direção pra casa do chefe. Que nós contratamos pra ter a melhor experiência gastronômica. Chegamos em casa agora. Pô, final do dia, né? Pra quem não sabe, nós já não vivemos em Cotia. E nós tivemos que sair do centro de São Paulo pra vir em Cotia só pra fazer o quê? Almoçar? Não. Jantar. E hoje eu vou apresentar o nosso chefe de cozinha. Manuel Gomes. Manuel Gomes. E aí, o que você vai fazer hoje pra nós? Vou fazer um cuscuz paulista aí. Naquele jeito... Paulista. Paulista. Nós resolvemos fazer aqui por quê? Porque tava muito difícil encontrar na rua. Não sei por quê que aqui em São Paulo em restaurantes não fazem o cuscuz paulista. Talvez seja porque leva ovo, né? Você gosta de ovo? Guigui, vende o teu peixe. Então, rapaziada, eu sou cozinheiro aí. Faz uns churrascos aí de evento, pizza. Que você quiser aí, pode chamar lá no Instagram. Jovem Traja. Então, salve nós lá que a gente vai fazer da hora. Ajudem cozinheiro. O que que tem aqui, Guigui? A base do cuscuz paulista é o quê? São os legumes. E a gente vai fazer um caldo com esses legumes. E nesse caldo dos legumes, a gente vai colocar farinha de milho. Quanto tempo demora pra tá pronto? Ah, Batista, de uns 30 a 40 minutos aí. Eu acho que a gente consegue... Fica aí com algumas imagens do mestre Guigui a fazer a maravilha e eu vou ficar aí por a... a esperar a comida. Oh, chefe Black Jaca. O que que você trouxe aqui? Isso aqui é o verdadeiro e único cuscuz paulista. Você achou tá bonito? Meu, bonito também é uma palavra muito fora. É o mais bonito, o prato mais bonito. Mas é gostoso. Então vamos provar e vamos julgar o teu prato. É Master Chef agora, hein? Não, tá com uma cara meio paulista mesmo. O prato tava pronto, o chefe nos serviu. E fizemos aquela ceia de Natal com os meus amigos. E cada um teve uma reação surpreendente. Menos o Biriba, né? Eu já não gosto, mas isso aqui... Também não gosto. Essa é a menor não. E aí, Batista, volta final. Meu, vou me cagar. Até isso mesmo. Eu tenho que cagar. Vídeo de arreio. E aí, eu vou te dar um vídeo. E aí, eu vou te dar um vídeo no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu queria que vocês comentassem aqui o nome da tua cidade. E a comida típica da tua cidade. Que é pra mim ir na tua cidade e provar a comida típica da tua cidade. Deixa um like aqui. Escreva-me no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. E sugere vídeos aqui que vocês querem ver. Quero mandar um abraço pro Brasil. Moçambique. Santo Meio Príncipe. Cabo Verde. Até amanhã. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Santo Meio Príncipe. Portugal. Até amanhã e... Falou, tchau!